Fala rapaziada, eu sou o Felipe e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a GMX que está bem interessante Vou analisar aqui o que está acontecendo com o preço, com o ativo Então bora lá, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e bora fazer uma análise aqui comigo Qual que é a narrativa, qual que é o flow, qual que é a tendência do preço? Claramente a gente percebe que o preço está em uma tendência de alta O preço vem fazendo topos e fundos ascendentes, topos cada vez mais altos do que os anteriores A gente percebe que os topos eles são levados e os fundos eles são protegidos Então a gente está em uma tendência de alta na macro, isso ou seja, estou falando ali no gráfico diário, semanal Então vamos ver aqui algumas marcações e agora vamos ver o que está acontecendo no presente Bom, se a gente for para times menores, se eu for agora aqui no presente, o que está acontecendo com o preço? A gente vai ver uma narrativa bem interessante A gente tem bastante liquidez para trás, à medida que o mercado vai subindo, quebrando estruturas Ele vai deixando liquidez, quem está comprado está com o stop tudo nessas regiões Aqui eu tenho uma... aqui é no semanal, está vendo? Fundo igual, aqui é a mínima de duas semanas atrás Então o preço pode vir lá no futuro, vir testar essa região E também, agora que fica bem interessante, quando a gente começar a diminuir o tempo gráfico O preço veio, buscou liquidez lá do topo, desse topo aqui Fez um sweep nessa região, o mercado só foi ali tirar liquidez de quem estava vendido naquela zona Fez um sweep aqui, nessa região, fez um sweep, tirou liquidez desse topo Aí começou a entrar venda, ok? Fez um sweep ali desse topo, aqui Aí nós temos... vou começar a diminuir o tempo gráfico, para ficar mais interessante Aí o preço perdeu o fundo, armou o choque, beleza? Aí ele entrou em canal estreito, aqui, deixando bastante liquidez também Aqui agora está uma região de demanda, né? Ou seja, aqui nós temos possíveis compradores, tá? Essa demanda aqui fez quebrar a estrutura E não tinha mitigado ainda essa região E agora o preço acabou mitigando essa zona Tá? Bom, e o que a gente analisa agora aqui? Vamos ver o que está acontecendo com o ativo, né? O preço está subindo em forma de bandeira, né? Então, com o preço ele tirou liquidez daqui Vamos ver se começa um pullback referente a essa estrutura, tá? Aqui eu tenho uma supply, né? Uma supply chain, ok? Eu tenho um FGV nessa zona Também uma ordem bloc aqui E ao mesmo tempo você tem bastante liquidez, né? E aqui você tem um choque Então, caso o preço volte naquela região Nós temos uma possível reação por parte da venda, tá? Então, talvez com o intuito de pegar um trade aí Praticamente um para 20, um para 30, sei lá Com objetivo lá no fundo, tá? Porque aqui é o meu topo protegido, tá bom? Aqui é o meu topo protegido, beleza? Aqui é o meu topo forte, ok? Ele tende a ser protegido Ele não tende a ser levado E a minha target, tá? O meu alvo Ele está lá embaixo, tá? Deixei aqui nessa região Nessa mínima semanal, né? Também é uma região de POI, né? De ponto de interesse, tá bom? Então, caso o preço ele venha fazer esse movimento Vamos ver o que que Estamos possíveis vendo Agora, por parte da compra Claro que dá para pegar esse movimento de pullback, né? A gente vai em um tempo gráfico menor Essa entrada eu até mandei lá no canal Telegram Olha só Vamos dar Vou mostrar aqui para vocês a narrativa agora, né? Aqui do preço Vamos lá no presente, olha só O preço Ele quebrou o topo A mão de choque Mudou o caráter Ok? Trabalhando dentro desse fundo Dentro desse topo Aqui é o meu fundo protegido Beleza? Esse fundo aqui Foi capaz de quebrar a estrutura O preço veio Fez para o back Tá? Trabalhando dentro dessa estrutura Veio Eu mitigou essa região de ordem bloca Vou colocar um tempo gráfico de 30 minutos Para ficar mais claro para vocês Ver As minhas regiões Tá? Olha só Qual a hora ficou Perfeito, né? Vamos lá Quando que começa Um movimento de pullback Referente a uma estrutura? Bom O preço ele caiu, né? Entrou Em venda forte Porém agora vai começar o movimento corretivo Quando o preço M15, né? Vira comprador E ele pega a liquidez lá atrás Aí ele vem quebrando estruturas E mitigando Regiões ali de demanda Aí começa O movimento O preço ele vem quebrando estruturas Quebrando estruturas E ele vem mitigando regiões de demanda ali M15 M30 Mas é apenas Um movimento corretivo Referente a perna lá de baixo Tá? Então Claro que dá para pegar Esse movimento de pullback Como você tem muita liquidez Para cima E também Muito em balance O preço pode vir Fechar Esses Buscar essas liquidez Lá para cima Então Virou comprador Opa Fundo protegido Quebrou Estrutura Mudou o caráter Agora quem está no controle É a compra Tá? Entrou fluxo, né? O preço veio Fechou o imbalance Que tinha aqui Um pouco de imbalance Nessa região O preço veio Fechou o imbalance Fez fundo Esse fundo Quebrou o último topo Quem está no controle É a compra Veio E mitigou essa zona Fiz Mandei uma compra aqui Né? O objetivo É esse topo Porque o topo Ele é fraco Quando você está Na tendência de alta E já entrou em tendência Como eu expliquei para você Mudou o caráter Quando eu romper O último topo Beleza? Então O objetivo ali Praticamente Você tem muita liquidez Para cima Né? Vamos ver se vai continuar A tendência Ou se vai mitigar Essa zona aqui Mas O intuito é que ele Venha Fechar em Binance Né? Como você tem liquidez Aqui também Tá vendo? Linha de tendências O objetivo Talvez Que o preço feche Assim Binance Ou mesmo Busque lá Esses stops Que estão aqui Preencher esses gaps Né? Mas dá um trade Bem congruente Quando chegar nessas regiões Lá em cima Acredito que dá uma possível venda Né? Bom É Agora Para compra No longo prazo Né? Pensando mais Um swing trade Eu pensaria aqui Nessa região Aqui embaixo Quanto preço Pegar esses stops Aqui na casa De 62 dólares Né? Nessa zona Nessa ordem Block Nessa altense Emanal Aqui Nessa região De demanda Uma possível compra De fato Tá? Aí eu pensaria ali Talvez Um possível trade Interessante Tá bom? Bom Essa é a minha análise Essa é a minha expectativa Agora por curto prazo Como o preço Ele já fez um sweep Também ali Né? Acabei mostrando aqui Ele fez um sweep Até marcado Né? Desse fundo Opa Varreu Aí começa um pullback Referente a essa estrutura Então a minha narrativa Que o preço Ele faça um pullback Né? É claro Que ele também pode Fazer um bandeira E visitar Continuar caindo Ainda Né? Pode ser um bandeira Mas como já pegou Liquidez E já tá comprador Acredito que o preço Ele possa Fazer Mais alguns movimentos Aí pra cima Tá? Buscar esses stops Opção mesmo Fechar esses embalances Lá Aí pensar numa venda Lá numa região premium Né? Ou seja A gente quer comprar Algo barato Vender algo caro Pega minha ferramenta Prime & Scout Né? Opa O preço Trabalhando acima de 50% Talvez lá em cima Operar pra operar Operar pra operar bem Que dinheiro é consequência A nós Até o próximo vídeo Entra no meu canal Telegram E se você quer se aprofundar Mais sobre os conceitos De smart money Né? Seja com os conhecimentos Ali técnicos Replay Reviews Estratégias Coisas que realmente Funciona Tem aqui O meu curso Que está completasso Smart trade Que está por um preço Totalmente acessível Está aqui na descrição Do vídeo Caso você tenha interesse Entra Participe Tamo junto Forte abraço E até mais